Minha Casa Um sofá, quatro cadeiras Quase tudo a gente tem que repartir As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, as tristezas e o sorrir As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, as tristezas e o sorrir Minha Casa Tem calor, tem harmonia Cabe em cinco mais, abriga muito mais Nas paredes tem Jesus e tem Maria Que nos lembram que é melhor viver em paz Quando às vezes vai nascendo uma barreira E um de nós esquece a hora do perdão Um sorriso e uma inocente brincadeira Faz a gente remoçar o coração Um sorriso e uma inocente brincadeira Faz a gente remoçar o coração Minha Casa Minha Casa Minha Casa Um empresto, outro aluga a vida inteira E assim a gente vai vivendo em paz Um empresto, outro aluga a vida inteira E assim a gente vai vivendo em paz Meu senhor do céu, que as aves deste um ninho Onde sempre elas abrigam seis ou mais Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos Tenho casa onde a gente vive em paz Mas conheço quem também não tendo nada Não consegue e já nem sabe mais lutar Passa a vida sob as pontes e calçadas Ou nem come só pra ter onde morar Passa a vida sob as pontes e calçadas Ou nem come só pra ter onde morar Passa a vida sob as pontes e calçadas Passa a vida sob as pontes e calçadas Passa a vida sob as pontes e calçadas